Aplausos Governador do Distrito LD1, Marco Stade e companheira Lígia Aplausos Governador do Distrito LD6, companheiro Gilberto Leut e domador Adelina Passe Governador Imediato, Feliz Bino Boedo e companheira Edna Convido para ocuparem a mesa de extensão as demais autoridades presentes, os presidentes de clubes Passe Governadores, Passe Presidentes do Lions Club de Curitiba Batel Assessores do Distrito Múltiplo LD, Assessores do Distrito LD1, aqui presentes Senhor Presidente, a mesa está formada, está aqui a palavra Envolvendo a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os povos da terra Tem claro aberta a Assembleia Geral Festiva do Jubileu de Ouro e de posse de novos associados do Lions Club de Curitiba Batel Sejam muito bem-vindos, é uma satisfação imensa ter-los aqui entre nós Solicito que os presentes já em pé para ouvir a companheira Simone Marcelo Pereira para fazer a invocação a Deus Boa noite Invocação a Deus Senhor, aqui estamos reunidos e pedimos a Tua presença para tornar o nosso movimento leonístico um espaço de amor e harmonia Onde reina a paz, a alegria em todos nós que formamos a grande família leonística Senhor, é maravilhoso pedir, mas é muito mais sublime agradecer Agradecer pelo dom da vida, pela Tua infinita misericórdia de nos perdoar Mesmo sabendo das nossas fraquezas, agradecer pelas oportunidades que Tu nos dá de poder servir De levar solidariedade a quem necessita e de ser parceiro na caminhada, ajudando-nos mutuamente Senhor, agora te pedimos por todos que estão participando desta comemoração do cinquentenário do Lions Clube de Curitiba Batel Toca os corações de todos para que haja paz, tolerância, boa vontade, compreensão e a lembrança de estarmos aqui para servir Até aqui, Senhor, nos ajudastes a enfrentar as dificuldades, a remover as pedras do caminho Com entusiasmo e elevado espírito de dedicação e amor à causa do leonismo Em favor da paz, da dignidade e da vida do ser humano Queremos te agradecer Dai-nos, Senhor, a graça de vivermos unidos na fraternidade e no amor Buscando novas formas de trabalho Onde o nós servimos possa ser traduzido em ação, colionismo, parceria e cidadania Assim seja Peço aos companheiros ainda em pé e postados de frente ao pavilhão nacional Que fiquem atentos e acompanhem a execução do hino nacional Que fiquem atentos e acompanhem a chamada de O filho do imperante as partes próximas, teu povo herói cobrado, recubante Teu sol da liberdade, raios músicos, brilhou no céu da pátria nesse instante Seu bem hoje, essa é maldade, conseguimos conquistar com braço forte Entre os seios, ó liberdade, desafia o nosso peito a própria morte Ó pátria amada, estou lá atrás, salve, salve, nasce um sonho intenso, maio vívido De amor e de esperança a terra desce, sem teu famoso céu, risor e límpido A imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza Estrela de sorte, padre do colosso, que o seu futuro espera essa grandeza Terra adorada, entre outras vivas, no Brasil, ó pátria amada Estrela desse sol, esplande a terra amada, Brasil Música Ao som do mar e à luz do céu profundo Fulturas obras que foram da América Iluminaram o sol do novo mundo Do que a terra mais caída Teus risonhos lindos campos têm mais flores Nossos bosques têm mais vida Nossa vida e o teu seio mais amores Ó Padre amado, isolatado, salve, salve Brasil de amor eterno, seja símbolo O lábado e os lindas de estrelado E te tomem de louro dessa fãmula Mas com o futuro e glória no passado Mas seres da justiça clava forte Verás que o brilho não foge a luta Nem tem ninguém que adora a própria morte Terra adorada Entre outras vias do Brasil, compadre amada Nos filhos desse sol, espanto, gentil Pátria amada, Brasil Pode ser dança, por favor